Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta, quais os cuidados são recomendados para as gestantes para deixar a barriguinha sem estrias? Mas acho que não só a barriguinha, né? Boa tarde, doutora Lucimari. Boa tarde, Maíta. Maíta, durante a gestação, pelo ganho excessivo de peso, essas estrias aparecem em alguns locais, nas mamas, no abdome, principalmente no abdome. E para preveni-las, é bom que tenha uma alimentação saudável para que esse peso não aumente de forma muito rápida. E o uso de cremes que vão hidratar bem essa pele, que vão deixar a pele mais saudável. Lembrando, Maíta, que tem cremes, que tem ativos que não podem ser usados durante a gestação. Mas cremes que podem ser usados na gestação vão auxiliar na prevenção das estrias e alimentação saudável. Espero ter colaborado. Uma boa tarde, Maíta. Obrigada pela participação, doutora. Obrigada pela participação, doutora.